Nova Incomenda! Surprise Box! Como é que é pessoal? Daqui eu falo o Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E como vocês podem estar a ver este vídeo vai ser um unboxing da nossa caixa de Like a Player É verdade pessoal, temos parceria com a Like a Player que é uma loja de caixas misteriosas E temos código de desconto, ok? Aí na descrição vai ter o link para vocês entrarem se quiserem comprar uma caixa igual Esta é a caixa de Novembro, ok? E também um código de desconto BrunoMotta para 3% de desconto Por isso espero que vocês curtam, vamos lá ver o que vai vir aqui Como isto é uma caixa de surpresa, eu vou tirar os itens mas não vou olhar para eles Para manter a surpresa, não é? Então vamos lá ver o que tem aqui dentro desta caixinha Vamos abrir ela aqui Vamos lá pessoal, vamos lá ver o que tem aqui Eu vou tentar não olhar, vou virá-la aqui para este lado, ok? Vocês se calhar vão ver alguma coisa, ou não, não sei Mas eu não vou olhar o que tem lá dentro Tem sempre uma t-shirt, isso eu sei, e vamos vesti-la também para ver qual é que é Primeiro acho que vamos começar aqui por este papel Ok, este papel diz o que é que vem aqui dentro da caixa, por isso não o vou ler Vamos começar pela t-shirt, então T-shirt, t-shirt... Espera aí Será que não venha t-shirt? Eu não estou a sentir t-shirt nenhuma Talvez não venha t-shirt, ou não Pessoal, venha uma pop figure Eu acho que venha uma pop figure Para quem não sabe, eu curto muito a pop figure Se bem que eu não tenho nenhuma, mas gostava de ter uma coleção delas Para ter uma pop figure, vou ficar bueda feliz Vamos lá ver o que é que é E... Pop figure do Matrix Ok, não é o personagem principal do Matrix É uma gaija chamada Trinity Eu sei que agora vai parecer estúpido, mas eu nunca vi o filme Matrix Sei que lá o filme, mas nunca o vi Por isso eu não sei quem é este personagem Mas é o personagem Trinity Ou Trinity, não sei, está aqui ele Pop figure bonita, até vou abri-la para vos mostrar mais o detalhe Se bem que o detalhe não dá para ver muito com esta camera Porque esta camera é a camera do telefone E não dá para ver assim grande cena o detalhe, não é? Mas... Está uma pop figure muito bacana, ok? A minha primeira pop figure, já agora É a minha primeira pop figure Botei aqui no chão É uma pop figure bacana, gostei do detalhe dos óculos Muito fixe, olhem aqui É personagem Trinity É a pop figure nº 160, Trinity Do filme do Matrix, ok? Então está aqui a primeira coisa que vem dentro da caixa Uma pop figure, nice Primeira pop figure, pessoal Ok, vamos lá Vamos abrir mais uma... Tem aqui um pacote Boy The Ground Mas vamos começar com as coisas pequenas O que é que vem aqui? Oh nice Ok, espera aí Isto aqui todos sabem o que é E eu também sei É um pouco muita cena que eu não sei o que é Mas isto aqui por acaso eu sei Uma almofada do Batman Olhem para cá Olhem que bacano Curtam só Alta almofada, hein? Espetáculo aqui Uma almofada do Batman Pessoal, todos os produtos que vêm aqui dentro da caixa São oficiais e vêm com o valor de 60 euros pelo mínimo, ok? Cada caixa custa 30 euros E então vocês basicamente compram por 30 euros Recebem 60 euros em compras O que é muito bom É tudo produtos oficiais Podem ver aqui ó Coisa do Batman Mano, temos aqui um personagem da Disney Que é normalmente um destes aqui, ok? Eu gostava que me saísse este gajo aqui Mano, eu não sei o nome Eu via isto quando era puto Mas eu já não me lembro dos nomes A menos este bonequinho aqui Com este olho gigante O verde Que chama Mas peraí, tem aqui o nome dele É o Mike É o Mike Ok? Pronto, já não me lembro dos nomes Já foi há muito tempo, pessoal Espero que compreendam Quem é que nos vai sair? Será que vai sair o Mike? Mano, era mesmo top 6 Não, não, não era o Mike Não é o Mike Saiu-nos o Dinossauro Que é o Rex Também é bacana, engraçadinha É um bocado pequeno Mas é fixe para ter assim uma parteleira Curtam lá O nosso Mike aqui Pronto, aqui está o nosso Mike É o terceiro item Tem que também vir aqui um autoculante Não é um papel Vamos lá Mais coisinhas O que é que vem aqui mais dentro da caixa? Ok Ah, peraí O que é que é isto? Zelda Mintz Ok, isto aqui são bombons Que vem dentro de uma coisa da Zelda Olhem aqui Mintz é basicamente bombons de menta Estão a ver? Vem aqui dentro da coisa da Zelda Ok, não é? Eu não sei se devo abrir isto ou não Será para provar um depois Ok Será que vem de t-shirt este mês? Normalmente costumo abrir sempre uma t-shirt O que é que é isto? Switch Star Wars Pessoal, mais uma vez Isto é boeda estúpido São cenas boeda conhecidas Como Matrix Star Wars Mas eu nunca tive aquela cena de ver o Star Wars E nunca vi Nem nunca joguei nenhum jogo Porque eu sei que existem jogos de Lego Star Wars Eu nunca vi nenhum deles Eu sei que é estúpido Pode parecer estúpido Eu sei o que é o Star Wars Só que lá está Nunca vi o filme Ok? Dizem que é um grande filme Mas nunca tive a curiosidade em vê-lo Basicamente isto é um personagem Que é o Luke Skywalker Luke Skywalker Luke Skywalker Um boneco dele Muito, muito bacana Além de não ver o filme Está muito bacana mesmo Será que vem mais alguma coisa dentro desta caixa? Bem, o que é isto? Uh! Harry Potter Vem aqui o emblema de Gryffindor Gryffindor Olhem aqui O emblema em baixo Já Eu nem sei se esta cena já deve abrir ou não Porque o pacote está mesmo fixe Olhem aqui O pacote tipo está fixe Eu não sei se deve abrir ou não Se deixa aqui dentro da caixa Não sei Ah isto é um... Ah isto é uma... Um imã Dá para colar no frigorífico Mas eu não vou fazer isso Talvez deixe-o assim dentro da caixa Olhem aqui Está bonito Sei que não dá para ver grandes detalhes Por causa da camera do iPhone Mas está muito fixe Ok, agora deve ter sido o último item Será que vem mais alguma coisa? Ainda vem mais aqui alguma coisita É um papel Será que é um sticker? Um sticker do... Marvel Iron Man Muito bacano Muito bacano Ainda não sei na que eu vou colar Porque aqui não tenho sido para colar stickers Vou guardá-lo assim por enquanto E tem aqui vários Tem aqui vários stickers Tem aqui um que é a capa de revista Depois tem aqui dois assim que é tipo pinozinhos Estão a ver? E tem aqui o coiso completo dele Muito, muito fixe mesmo Agora sim deve ter acabado Chega de surpresas Vamos ver aqui a caixinha Opa, ainda vem aqui um pinozinho Estamos aqui a falar de pins Ainda vem um pinozinho do flash Um pino do flash Curtam só Bacano, bacano Pinozinho do flash Num big shirt infelizmente Eu sei que normalmente devia vir uma t-shirt Mas lá está Não é aquele player É capaz de não vir todos os meses uma t-shirt Pessoal Vamos mostrar aqui mais uma vez Tudo o que saiu nesta caixa Ok? É um valor de 60 euros A caixa custa 30 O link tem aí na descrição se quiserem comprar Usem o meu código que tira os porcento de conto Não é muito mas já ajuda alguma coisa Ora bem, o que nós tivemos nesta caixa? Temos aqui a Pop Figure de Matrix Da Trinity Ok? Trinity ou Trinity como vocês queiram Não sei como é que se pronuncia bem Este foi o primeiro Pop Figure Depois também tivemos aqui A nossa almofada Eu gostei muito deste aqui A almofada do Batman Ok? Está muito fixe mesmo Muito fixe Depois também recebemos aqui O nosso Rex O nosso dinossaurinho aqui da Disney Recebemos também o pinzinho O pinzinho do Flash Stickers do Iron Man Aqui o nosso emblema do Harry Potter De Gryffindor Ok? Gryffindor aqui E recebemos mais As mentas da Zelda E também recebemos aqui O nosso personagem Que lá está não conheço Que é o do Star Wars Está muito bacana Ok? Está muito bacana Dá para equipar esta cena nela Eu vou fazer isto depois Não sei se faz alguma coisa de especial Mas dá para equipar nele Por isso vou fazê-lo E foi tudo isto que veio Depois temos aqui o papelzinho Azeiro que vem de dentro Pop Figure Oficial Almofada Oficial Batman Pin Flash Iman Oficial Harry Potter Minifigura Ok? Tem aqui tudo Espero que tenham gostado Lembramos que todos os meses Os produtos são diferentes E nem todas as players da Surprise Box São iguais Ok? Lá está prestes a não vir A tal t-shirt Costuma vir uma t-shirtzinha Contamos contigo na edição Do próximo mês Abraço Like a Player Um grande abraço para a Like a Player Muito obrigado Like a Player Por esta caixinha Está top Ok? Espero que tenham gostado deste unboxing Se quiserem alguma caixa igual a esta Está aí o link na descrição Não se esqueçam de usar o meu código Para 3% de desconto Ok pessoal? Muito obrigado por todos que assistiram Até a próxima Um grande abraço Fiquemme Fiquemme